E ei, a capoeira camarada, e ei, volta do mundo camarada, e ei, a malandra de camarada, e ei, que o mundo deu camarada. E ei, a capoeira camarada, 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 e ei, Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Eu sou, 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 meu caralho, eu 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 sou, A Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL